Atenção! Terceiro lugar, última Ironstone Segunda parte da grande curva Voluntariou, suger dois corpos para o segundo Big Man Em terceiro aparece Delivery Seller Brigando com o Mr. Mellon Depois aparece de Messi e Bonte Brigando com o Ironstone Com porno, a última cor e entra pela final Voluntariou, suger por dentro É um ponteiro, o Big Man carrega pelo lado de fora Delivery Seller apanha muito aqui Pelo lado de fora, desata carreira O Jock alinhou, alinhou, tomou a segunda de viagem Tomou a dianteira, Delivery Seller vai para a ponta Vai para a ponta e vai, fugindo mais Um corpo e meio, dois, três, abriga pelo segundo lugar Big Man pelo lado de fora Tomou a segunda, vão passando pelo painel Que canseiro, hein, Cresinha Vai descer de novo a escada Para a foto, hein, Delivery Seller Big Man, voluntariou, suger Cruza a faixa, binário Está aí os girassóis, né Mandando duas por disco Duas por baixíssimas, mas garantias Para você fechar vários piques Aqui em Cidade Jardim Está aí o Queiroz Pegou essa picanha fatiada, hein Um e dez do meia dúzia E a exata É a meia quatro Prefeita meia quatro do três Vem aí Jair Bala É, e venha É, e venha E aí